O que você acha sobre arquétipos? Nada. É pecado ouvir músicas do mundo? Se sim, por quê? Se não, por quê? Sim, porque músicas do mundo são aquelas que agridem aquilo que a gente acredita. Vão contra nossos princípios, vão contra a nossa fé. Se você ouve músicas do mundo, você está em comunhão com as trevas. E a Bíblia fala que não há comunhão entre trevas e luz. Não há comunhão entre o crente e o descrente. Por que Deus criou um universo tão grande se a gente nem vai explorar nem metade dele? Porque ele não criou pra gente, ele criou pra ele. Nada da criação foi para a nossa glória, foi pra glória dele. Estou tentando voltar pra Jesus, mas não consigo. Meu celular me atrapalha muito nisso. O que faço? Joga fora. A Bíblia diz, se tua mão te faz pecar, corta fora. Se teu olho te faz pecar, corta fora. Porque é melhor entrar na vida caolho e sem mão do que ir pro inferno. Obviamente que Jesus falou isso em uma metáfora, mas no seu caso é literal. Se o teu celular está atrapalhando você a ser salvo, joga fora. Como se afastar dos amigos que te afastam de Deus? Decida fazer isso, se afaste deles. Fui batizado na igreja católica, mas não concordo com a adoração de santos. O que faço? Vai pra igreja evangélica, se batiza de novo, muda tua vida, aceita Jesus. Se eu morrer e não for batizado, eu vou pro céu? Depende. Porque o batismo é uma confissão pública de fé. Se você não quer se batizar, você está negando Jesus publicamente. Jesus disse, quem me negar perante os homens, eu negarei perante o Pai. O ladrão da cruz foi salvo porque ele não teve chance de se batizar. Você tem. Então se você tem e não faz, aí você está pecando. Como saber que Deus e Espírito Santo estão falando com você? Quando você conhece Ele, você não tem dúvida que Ele está falando com você. Se você está com dúvida, é porque você não conhece Ele.